Me abre com teu sangue, eu quero ver que não... Legal, estamos de volta no nosso Sexta Fora, meu convidado aqui, uma lenda, uma legenda, como ele mesmo falou, um dos grandes nomes do nosso meio, Álvaro Tito. Álvaro, me diz uma coisa, assim, teve um tempo da sua carreira que você seguia, a gente até falava isso no Brasil inteiro, em outras localidades, de uma forma muito independente, e agora você está de volta numa grande gravadora. O que que é isso? E eu te vejo, sempre que eu te encontro, eu te vejo assim, rejuvenescido, né, com uma jovialidade e tal. Muda muita coisa, assim, de ser um cantor independente, de estar de uma vida, assim, autônoma, de estar numa grande gravadora. Quais são suas ambições? Eu fico pensando, cara, o cara que tem 30 e poucos anos de carreira, como é que ele ainda está com essa energia, o que que ele tem pensado, o que que passa pelo teu coração em estar numa grande gravadora, desse fazer acontecer no nosso meio, acerca do reino de Deus? Como é que está teu coração em relação a esse novo momento? Bom, eu sempre fui uma pessoa teimosa. Insistente. Gostei dessa... Insistente. Eu sempre fui uma pessoa, digamos, insistente, persistente. Mas, enfim, o mercado, ele vem tendo uma transformação muito grande. Antigamente, nós éramos contratados, os cantores, nós... Falei, você vai um beijo para a Renata. Sim, Renata, 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 Renata é uma pessoa muito especial. Feríssima, feríssima. Sempre nos recebeu com muito carinho e é uma pessoa extremamente competente. É, cara. E eu tenho um carinho, um respeito muito grande pela Renata. Mas, na realidade, o mercado, ele vem tendo algumas mudanças, inclusive não só no gospel, mas principalmente no meio secular. O Julio Iglesias, tomando por exemplo, ele tem mais de 40, 45 álbuns na carreira. 90% desses álbuns pertence a ele. As matrizes são dele. Exatamente. Ele produz, ele banca e ele tem um contrato de parceria com a Sony. Também é uma gravadora só. Só, né? Parceria que rendeu realmente muito fruto. Então, é mais ou menos nessa pegada que, no meu caso, eu estou procurando, vamos dizer, caminhar. Por exemplo, as tuas produções têm a independência do teu crivo. Exatamente. Você está encabeçando a maneira de produzir, o repertório, os arranjos, as coisas. Tem tudo o teu envolvimento direto. Isso. Inclusive, eu já comentei em algumas entrevistas que, em 1986, quando eu gravei o Noa Barreiras, eu já tive um embate, um enfrentamento de alto nível com a direção da empresa. Por quê? Porque naquela época, cantor, cantava, arranjador, arranjava, produtor, produzia. E cada um no seu quadrado. No seu quadrado. As produções eram produções, às vezes, de não sei quantos mil reais. Exatamente. Estúdios grandiosos. Isso. Horas e horas de estúdio. As coisas não eram com a tecnologia que a gente tem hoje. Aí chegou um menino de 20 anos, hoje em dia, com a cabeça, tipo, Steve Wonder, ele arranja, canta, produz. Lionel Rich arranja, canta, produz. Barry White é maestro. Espera aí, eu também faço arranjo. Tu viu que ele puxou os grandes ícones da Black News, assim, de bobeira, ele saiu soltando tudo. Barry White. Tá vendo, mas que você me deixa ver. É, eu não vi. Steve Wonder. Tu viu, né? Tu viu que ele pegou... Acabei me traindo. Ele trouxe só os toques. Não teve um branquelo por aqui. Só teve os Black Tork. Aí você pega e fala pra mim e passa o toque. Mas é verdade. Os caras tinham o quê de se envolver, né, cara? Ai, meu Deus. Os caras tinham o quê de se envolver. Exatamente. Aí, o que acontece? Eu me achei, né? Não, não faz pra ir. Mas eu escrevo arranjo. Eu toco o instrumento. Meu saxofone, telô, foi o meu instrumento de sopro, né? Ah, então eu canto. Então eu vou cantar, eu vou escrever. Meu irmão. Não, 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 não. Lógico que hoje eu não faria isso. Você é um cara, eu já ouvi falar isso. Você é um cara perfeccionista? Eu já vi que tuas produções, às vezes, davam uma ingresia, assim, de durar muito tempo. Volta isso, refaz aquilo. Já ouvi falar esse negócio. Você falou isso agora, eu lembrei. Dá uma ingresia. Então, o cara, assim, quando tu quer um negócio, eu quero esse arranjo. Meu irmão, não adianta essa virada. Essa virada. Não, mas o Batera já foi embora, já gravou. Tu, não, quero que reface, quero que reface. Já deu, já aconteceu. Tem essa coisa. Hoje um pouco menos, né? Porque também a gente vai surfando de acordo com as possibilidades. E tu ainda é, tipo assim, agora a curiosidade minha, tu ainda é o de escudo, tipo, nossa Batera, eu quero Batera. Não, não sei o que. Você ainda é o de escudo, tem coisa que você, não, tudo bem, vai de teclado mesmo. Não, não, não. Não, eu, eu, por, é, por gosto, eu não sou muito fã de som, é... De sons pasteurizados. Não sou. Essas cordas de teclado. Mas conforme eu estava te dizendo, eu, ontem eu estava com Mito. Mito, teclado, novo som. Né, novo som e tal. Mito Pascoal. Isso, exatamente. Fenômeno. Feraíssimo. Ele, pra mim, é fera. E... Lágrima no teclado. Lágrima no teclado. Lágrima no teclado. Lágrima no teclado. Lágrima, tô ligado, tô ligado. Ele fala exatamente assim. Caralho, tem lágrima no teclado. É lágrima, é. A introdução do Senas... Eu escrevi esse tema, coloquei pra ele. Ele leu, olhou pra mim, desse jeito. É isso mesmo? É isso mesmo? Ele fala essa parada. É isso mesmo? É isso mesmo? Fez a primeira, aí botou no dedo, na segunda gravando. Então, assim, eu acabei me acostumando a gravar com músicos desse nível. Então, pra mim, quando eu chegava no estúdio, o cara, tipo, cara de cordas. Não, essa música não é música pra violino. É como? Música é música. Música é música. Entendeu? Então, graças a Deus. Uma coisa legal que eu vi na tua carreira, assim, foi encontrar teus filhos, cara. Acho isso bonito, né? Eles são os meus diamantes. Deve ser um orgulho bacana, assim, você ter uma estrada no envolvimento musical da sua vida e ver isso refletido na nova geração dentro da sua casa. Partiu deles. Porque eles falam isso e eu assino embaixo. Eu não queria. Não queria? Não, não queria. Porque o Júnior sempre gostou de publicidade e propaganda, então ele já estava encaminhando na faculdade. E era jogador de futebol, estava no Grêmio. É mesmo? E estava tudo acerta pra ele ir pro Porto. Olha aí, ó. Porque é por causa da família da minha sogra, ascendência europeia. Então, já estava tudo tranquilo, duas nacionalidades, beleza. Mas aí, na hora, na semana de viajar, pai. É mesmo? Deus, não estou sentindo. Aí a Gabriela queria fazer prova pro Itamaraty. Ela fala fluentemente dois idiomas. Aí estava indo pro francês, aquela coisa toda. Então, beleza. É isso que eu quero que você... Porque a gente conhece, né? Quase 40 anos de MIT e tal. E o sofrimento, a luta. Os embates. Os embates. As cobranças. E assim, eles começaram lá. Ah, são os filhos de quem? Álvaro Tito. Entendeu? E eu não queria assim muito. Mas eu falei pra ele, é isso mesmo? Não, pai. Aí eles começaram a gravar o CD. Não me falaram nada. Aí apresentaram pra mim, que ele sabia que eu não queria. Pai, olha só, nós baixamos na internet uma dupla aí. Que tá com a mulher. Ah, foi desse jeito. Pai, olha só. Eu cheguei de viagem, botei no carro. Aí, olha só, pai. Ouvi isso aí. Aí, rapaz, legal, que som maneiro, rapaz. Legal. Não reconheceu a voz de primeira, não? Não, não. Não reconheci mesmo. Aí, o que que você acha, pai? Ah, mas eu acho que... Aí o Júnior... Mas também esse pessoal, um somzinho assim... Não, filho. Aí eu... Não, filho. O som tá maduro. Tá maduro. Tá legal, não? Eu gostei. O som tá... Pô, legal. Peso. Gostou, pai? Gostei. Você tem certeza? Aí eu... Estranhou. Tá perguntando muito, né? Pô, por quê? Não, porque... Sabe como é que é, né? Não, o som tá legal. Gostei, não é? Muito bom. Quem é? Eu e a Gabriela. É a gente. Olha, rapaz. Rapaz, quando eles falaram isso, eu olhei pra Gabriela assim, eu olhei pra ele. Minha cara foi no chão. Falei... Não é que é o negócio? É, a gente que gravou isso aí. É vocês que estão cantando aqui. É, pai. E essas composições são nossas. Olha, que legal. Aí eu... Aí eu... Aí eu olhei pra cima assim, né? Tipo assim... Ô, esse teto tá... Tá bem pintado. Disfarçar lá. Rapaz, foi desse jeito. Eu tô muito feliz com o que Deus tem feito na vida deles. Exatamente na gravadora que eu... Universal. Que eu estourei em 86. É a gravadora que... Que benção. O Deus é lindo. Rapaz, eu ficava aqui com o Álvaro... Pô, o dia todo. É muita história. Mas infelizmente a gente vai ter que ficar por aqui. Cara, que Deus te abençoe muito. Foi uma honra, uma alegria estar contigo. Sempre uma alegria. Sempre uma alegria te rever. Obrigado. Deus abençoe muito. Eu espero que você tenha gostado. Escreva pra gente, peça pra reprisar esse papo com o Álvaro Tito. Eu me amarrei. A gente fica por aqui porque a gente vai pro estúdio com mais musicalidade desse cara que é um dos grandes nomes da nossa música cristã no Brasil. Super valeu e tchau, tchau. Legal. Obrigado pela sua companhia. Muito obrigado pela sua sintonia com a gente. Espero que você tenha gostado. Queria deixar um grande abraço pro grande Álvaro Tito, grande brother. Pra Renata Cenizio, pro Eli, pra galera lá da Universal, pra Marina, pra todo mundo. E pra você que nos assistiu. Que Deus te abençoe muito. Que você tenha um final de semana maravilhoso. Não esqueça de escrever pra gente, interagir com a gente. É sempre uma alegria ter você aqui, juntinho conosco. Legal. Uma das coisas que eu me lembro desse bate-papo, falamos de história, falamos de coisas antigas e tal, é sempre ter um coração no reino de Deus. Às vezes na nossa vida passam as coisas, muitas coisas acontecem, né? Às vezes a gente tá envolvido com o trabalho, às vezes numa outra empresa, às vezes nossos familiares já foram. Mas o importante é uma conduta de conduzir a nossa carreira com o coração no reino de Deus. A Bíblia nos ensina de tudo guardar o coração. Que a nossa estrada, que a nossa caminhada tenha uma importância no sentido de um foco, de guardarmos o nosso coração no Senhor. Porque tudo vai ser proveitoso, até as experiências mais difíceis. Que Deus te abençoe muito. Super valeu e tchau, tchau. Me cobre com teu sangue, Senhor Tua palavra me diz assim Eu te gravei na palma da minha mão Meu filho, confia em mim Eu só vejo vitória Põe em mim tua glória Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim